Oi pessoal, tudo bom? Então, hoje eu vou fazer, vou pintar uma praia pra vocês e vou aproveitar, vou pintar com a mão direita porque vocês vão ver, tem uma praia com a mão esquerda e eu quero que vocês entendam a diferença que existe, né? Então, olha só Outra coisa, tem muita gente me perguntando a respeito da fita crepe A fita crepe é o seguinte Se você colocar ela num papel pra aquarela e uma fita que não seja extremamente forte Por que eu falo isso? Porque tem umas que são assim, pra pendurar a quadra em parede, né? A que eu uso é essa aqui, ó, da Aldebras, tá? Ela tem uma adesão, um adesivo que é tranquilo pra você colocar no papel Ó, e depois soltar, tá? A gente precisa fazer isso, por quê? Porque o papel de aquarela, ele é preparado pra aguentar água No entanto, ele enruga na hora que ele tá com muita água, né? Então, o que a gente faz? A gente prende ele por todos os lados, tá bom? Se você sentir, porque olha, pessoal, não tem uma fórmula Se você sentir que a sua fita crepe, ela é muito grudenta, daquela que não sai Faz o seguinte, ó, passa ela várias vezes em alguma superfície Até você sentir que ela já não tá com aquela cola toda, tá? Isso daqui também é possível fazer Então, é muito do bom senso Tem fita crepe que cola, nossa senhora Outra coisa, não adianta você pegar a fita crepe e colocar num papel que não é pra aquarela Aí já fica um pouco, né? Já foge, porque pode ser assim Se você colocar num sulfite, óbvio, vai rasgar tudo Se eu colocar num papel pra aquarela muito leve Eu recomendo sempre usar 300 gramas Mas se você colocar em um que falam que é pra aquarela ou pra técnica mista O que vai acontecer? Pode ser que solte sim, tá bom? Então, a gente tá usando aqui uma fita crepe da Aldebras Com um papel canson que chama Moulin-le-Roy Esse papel é super bom E eu vou testar ele aqui com vocês, tá? Testar não, eu já usei Mas, enfim, eu quero usar ele nessa pintura de hoje Vou umedecer como eu vou fazer uma praia Com a técnica molhado Vou umedecer o papel E agora eu vou preparar a minha tinta Do céu Tá? Eu vou colocar um pouquinho De ocre no fundo Eu vou molhar ela inteira Com Aqui, tá soltando Dá um lavado aqui Meio ocre Eu quero Aqui no céu Vou deixar um pouco Aberto Tá? Agora eu vou De cima pra baixo Eu vou fazer um Um céu Meio que Vamos lá, vai Isso aqui Meio fim de tarde Meu pincel Olha só, gente Isso aqui pode acontecer Tá vendo? Ele enganchou ali na tinta E pegou toda essa Essa cor aqui Se cair na pintura Eu já era Parece que não tá Bem molhado Vou molhar um pouquinho E agora Um pouco de azul Ultramar Junto com o azul Cerúlio Aí aqui pra baixo Eu vou colocar um pouco mais Alaranjado Tenho vontade de fazer O céu Mais forte aqui Agora aqui ó Já vou marcar O mar O mar Não podemos esquecer Que se eu tô tratando Desse horário Então o mar Ele tem As nuances do céu também Principalmente lá No fundo Um azul Esverdeado Mais avioletado Ó E lá no fundo A mesma coisa Eu posso ter Ou uma cidade Ou montanha Eu já vou puxar Eu já vou puxar também O reflexo Aqui Você pode Até colocar Usar Máscara Se você quiser Se você gostar Eu não gosto muito Eu uso Simplesmente Quando precisa O papel é bem Gostoso de trabalhar Eu tô testando Aqui pra ver Se ele me permite Entrar nos planos De fundo Que papel Pessoal Tá vendo? Ele não Não tá abrindo Mancha Desejada De uma forma Grotesca Pelo contrário Você percebe Quando vai secando A tinta Ela vai perdendo A cor Né? Bom Conforme Ela vai secando A gente perde Acho que Pelo menos Uns 20% Vai depender Muito Também Do Do papel Um reflexo Aqui Esse aqui Eu vou fazer Dar uma puxada Aqui Ó Fazer uma aguinha Mais parada Música Então, pessoal, eu quero dizer aqui nessa pintura o seguinte. Ela simplesmente foi surgindo e eu estou aqui obedecendo aonde a pintura me leva. Isso também é um exercício e eu estou focando muito nesse tipo de exercício que a gente treina novos caminhos do cérebro, né? Novos caminhos. Você está indo por um lado, de repente a ideia muda porque o contexto todo fica mais legal de uma outra forma. Vamos lá. Agora eu vou tirar aqui o que esse papel faz. Ele retira de um jeito muito sutil. É extremamente bom, olha. Olha isso, eu vou conseguir aqui passar por trás, lá de trás, esse reflexo. Vou jogar um pouquinho do reflexo da cor do céu, não é? No mar. Aqui eu preciso marcar também a margem. Lembrar que quando a gente está fazendo essa técnica, você tem que limpar sempre o pincel. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos fazer um pouquinho de detalhe. Eu não gostei dessa cor aqui. Vou colocar um pouquinho de verde mais azuladinho. Aqui atrás. Aqui atrás. Só vou reforçar um pouco aqui, ó. E aí Não quero perder essa parte bonita que ficou aí no fundo. Eu acho que ficou muito suave. E agora a gente vem pra cá. É um trabalho, pessoal. Uma aquarela dessa. Ela exige paciência. E aí Porque você vai criando, vai analisando, vê o que você gosta. Esse papel, ele aceita, né? Que você trabalhe bastante. Então, fica fácil de você ir criando e fazendo e inventando. E agora eu vou só colocar aqui na frente um pouquinho de vegetação. Pessoal, não gostei muito disso aqui. Vou amarronzar essa parte aqui da frente. Tchau. 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 E é isso, pessoal. Agora são detalhes, né? Que eu vou trabalhar aqui, esperar secar um pouquinho. Mas era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Do esclarecimento sobre a fita crepe, né? Que muita gente me pergunta. Então, espero que tenha ficado claro E se vocês gostaram desse vídeo Não esqueça de dar o seu like Que é super importante pra mim Se inscreva no meu canal Se você ainda não se inscreveu Toda terça e quinta a gente tem vídeos novos Com esclarecimentos Qualquer dúvida, comentário ou sugestão Por favor, deixa aqui na página Eu vou ter o maior prazer de responder E espero vocês pro próximo vídeo Tá bom? Era isso